Música Bom dia, boa tarde, boa noite pessoal, sejam bem vindos a mais um vídeo Hoje, fazendo uma coisa deliciosa e sempre muito bom Hoje vamos falar um pouco de... Opa! Champanhe! Néctar imperial Uma delícia pra tardes e verão, assim Uma champanhe levemente adocicada Com todo o cuidado do mundo Fazendo tradicional aqui, sem não ter metade pra gelar o copo E não fazer transbordar Champanhe! É a única bebida, o único vinho que dá pra servir até o bico da tulipa E essa é uma tulipa típica de champanhe Ela começa fininha e termina mais larga no topo Tem razões específicas pra isso que eu não vou me lembrar agora certinho Peço desculpa, tô tremendo um pouquinho, eu tô fazendo selfie aqui É... a Moê A Moê Chandon normalmente tem mais Chardonnay que Pinot Noir Normalmente 60 Chardonnay, 40 Pinot Noir Então ela tende a ser um pouquinho mais clara que... É... Champanhes que tem mais Pinot Noir que Chardonnay É como a própria Veve Glico, que é o contrário É espelhada, 60 Pinot, 40... Isso é normal, não é todas Se você pegar uma Grandame contra uma... Contra uma Dom Perignon, a Dom Perignon já tem mais Pinot Noir Hum... A Nectar Imperial, a linha Imperial, ela é superior Ela é bem melhor que a linha normal deles Ela é sendo um pouquinho adocicada Hum... Ela é bem pra tomar com sobremesa, com doces É... Principalmente chocolate O que mais você vai ter aqui? Frutas Hum... Com frutas um pouquinho mais cítricas, pra você dar aquela equilibrada no sabor dela Mas fazer o que, pessoal? Champanhe Champanhe é champanhe Acho que a única champanhe que eu tinha feito aqui até agora Tinha sido a Boulanger A Boulanger é uma top de linha, uma champanhe fantástica É... Ali, entre as minhas favoritas Eu vou citar umas comuns aqui, não vou citar É... Mas você ainda tem a Tartanger Você tem a Gocê Ah... Mas... Champanhe é sempre champanhe, sempre champanhe É sempre muito bom, pessoal Um grande abraço pra vocês Tudo é bom E não esqueçam de se inscrever Deixar o seu like E ativar o sininho Pra saber quando vier vídeo pro canal Um grande abraço Até o próximo vídeo E aí E aí E aí E aí E aí Obrigado.